E agora, pessoal, vamos aqui com a questão 21, aplicado no Exame Nacional de Acesso 2016. Já peço que você deixe aquela curtida, se inscreva no canal, que na descrição eu vou deixar a playlist completa que eu tenho com questões dos exames de acesso. Tá bom? Então deixa eu colocar a curtida, se inscreveu, né? Vamos resolver essa questão aqui, ó, questão bem tranquilinha, do ENA 2016, questão 21. Na figura abaixo, ABC, olha, ABCD é um triângulo retângulo. AB mede 8, BC mede 12. Sabendo que o segmento PQ é paralelo a BC, Q é o ponto médio de CD, AP mede X e PQ mede X mais 4. Qual é o perímetro do triângulo ABP? Olha só, ele diz que, vamos lá, AB mede 8, certo? Se AB mede 8, então como aqui é ponto médio, pessoal, ó, eu posso dizer que aqui mede 4 e aqui também mede 4, né, ó. Se eu traçar aqui assim, ó, logicamente, formando um ângulo de 90 graus, aqui também vai medir 4. Tranquilo? PQ é paralelo a BC, ó, logicamente, também é paralelo a AD, beleza? Isso já nos dá outra informação, ó, se AP mede X, significa que PB também mede X. Uma vez que Q é ponto médio e PQ é paralelo aí aos lados deste retângulo. Show? E ele diz outra coisa, ó, a gente sabe que esse tamanho aqui todo mede 12, né, ó. A altura toda aqui mede 12, que é BC mede 12, ó. Esse pedacinho PQ, ele diz que é X mais 4, então aqui embaixo é X mais 4. Quanto é que eu preciso somar daqui pra cima pra dar 12? Eu preciso somar 8 menos X, porque corta X com X, 4 mais 8 dá exatamente 12. Pronto, com isso daqui eu já tenho informações suficientes aplicando o teorema de Pitágoras pra encontrar o valor de X. Como eu sei que AB mede 8, eu concluo essa questão com uma certa facilidade. Então vamos lá, ó. Hipótenusa é X, né, então X ao quadrado é igual a 8 menos X ao quadrado mais 4 ao quadrado 16. X ao quadrado é igual a 64 menos 16X mais X ao quadrado mais 16, né. Veja que X ao quadrado, pessoal, consegui me livrar aqui de um lado e de outro, ó. Passando agora 16X pro primeiro membro, ó, fica 16X igual a 80, né, ó. Portanto, X é igual a 5. Quem é o perímetro desse triângulo ABP? Bom, vai ser 2 vezes 5, né, 2 vezes 5 mais 8. 2 vezes 5 mais 8, 18. Letra B é a nossa resposta correta. Tudo bem? Então espero que tenham compreendido, deixem aquela curtida, se inscrevam no canal, que em breve estarei trazendo aí mais questões para o exame de acesso do Prof.Math. Tchau, tchau e até a próxima.